Vamos falar um pouquinho com essa beldade aqui que é o Harley, tudo bem? Bem-vindo ao Mundo G, meu nome é Chihaz Goldevent. A gente sabe que hoje em dia drag pode ser o que quiser. Tem drags elfas, tem drags andróginas e você é uma drag que tem barba. E aí? Então, na verdade eu acho que não me considero uma drag queen, sabe? Eu vejo que as drags elas têm um trabalho muito mais difícil do que o meu, porque o meu é mais peruca, roupa, essas coisas, né? E drag vai muito além, vai a maquiagem mais elaborada, vai várias coisas, mas na verdade existe muito da linguagem de cada drag, né? Sim. Eu acho que a minha proposta é justamente desprender essa imagem do gay que precisa ser como um homem sempre, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa usar e colocar outras coisas, sabe? Eu acho que um cabelo é um cabelo, sabe? Uma roupa, uma saia, uma saia, um vestido, um vestido, sabe? Eu acho que a minha proposta é justamente inverter esse jogo, sabe? Usar o que eu quiser usar. Eu creio que a gente não precisa seguir um padrão certo, né? A gente pode ser o que a gente quiser, mas o importante de tudo é ser feliz. Com certeza, até porque a gente tá aqui hoje pra isso, né? Pra comemorar e poder protestar junto com isso tudo, sabe? A nossa vida, nossa felicidade e as nossas coisas, né? Porque eu acho que é muito bom a gente lutar por isso sempre, porque é foda, né? A gente sabe. Você falou de luta, 23ª parada do orgulho LGBT, 50 anos de estado anual. E o que você acha sobre a palavra preconceito? Você sabe que agora a gente tem uma lei, né? Que a homofobia é crime. Como é que você vê isso? Então, eu acho que essa lei é boa pra poder criminalizar, sabe? Mas eu acho que o governo ainda precisa endurecer mais, sabe? Eu acho que ainda tá muito leve pra gente, porque a gente sabe que a gente passa todos os dias e às vezes nem é considerado homofobia, sabe? Certo. Então, eu acho que eles deveriam ouvir mais a gente, sabe? Claramente, toda vez que a gente tiver alguma coisa pra falar, eles têm que ouvir, porque a gente que vive isso, sabe? Então, se for pra punir, eles têm que punir de acordo com o que a gente pede e não de acordo com o que esses caras estão lá dentro, definindo o que é homofobia, sabe? Muito bem. Eu acho que a luta não para, a luta continua. Boa parada, você fala muito bem, adorei. Muito obrigado, viu? E até mais, se divirtam, tá? Se forem transar, usem camisinha. Sempre. Sempre. Beijo, valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.